O prefeito Ricardo Indrigo e os secretários de obras Eduardo Barato e de agricultura Dilvo Bernardon estiveram vistoriando a pavimentação poliédrica executada na comunidade Ouro Verde e outros trechos em andamento nos pontos críticos do interior Estamos aqui na comunidade Ouro Verde visitando e vistoriando mais uma obra concluída é mais um trecho da pavimentação dos pontos críticos naquele programa de pavimentação para melhorar as estradas rurais para facilitar a vida do produtor rural, da produtora rural, o escoamento da produção e também para as pessoas se dirigirem do interior até o centro da cidade Nesta etapa está sendo realizada a pavimentação poliédrica contemplando a comunidade São Brás e Espigão do Norte A obra facilita o deslocamento de carros e ônibus, o escoamento da safra e também melhora a condição de vida dos produtores Essa adequação de estrada e pavimentação poliédrica é para ajudar os agricultores no escoamento da safra para atender a demanda dos ônibus escolares facilitando não tendo problema de locomoção nessas comunidades Além de outros trechos que estão paralelamente sendo executados como por exemplo a parte que dá acesso à comunidade do Espigão do Norte e também mais um trecho na comunidade do São Brás dentre outros que serão realizados no futuro Então é a maneira que a administração tem investido para melhorar a vida do produtor rural e facilitar também investimentos no interior do município